Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Professor Matemática. É um canal que tem vídeo novo todos os dias, te ensinando a resolver questões de matemática e de raciocínio lógico, tá ok? Vamos lá, então, resolver mais uma questão. Aqui é um projeto gratuito criado no YouTube com muito amor, muito carinho, para ajudar as pessoas, principalmente aquela que não tem condições de pagar um cursinho para estudar, tá ok? Então, eu vou pedir essa forcinha. Deixa seu like no vídeo e clica no botão de se inscrever se você ainda não é inscrito aqui no canal, tá ok? Comenta aí também como é que você resolveu essa questão para a gente interagir e ganhar conhecimento, tá legal? Vamos lá, ó. Uma bandeira é formada por quatro listras e deve ser pintada com as cores azul, amarelo e vermelho, de modo que as listras adjacentes não tenham a mesma cor. De quantas maneiras diferentes essa bandeira pode ser pintada? Doze, vinte e quatro, trinta e seis ou quarenta e oito. Galera, vamos lá. Vamos entender essa questão aqui, tá ok? Então, vamos partezinha por partezinha. Eu sempre falo que a gente tem que resolver questões de matemática, tá? Então, vamos ver, ó. Uma bandeira é formada por quatro listras, tá? Então, eu vou botar aqui agora um tracinho representando cada listrazinha dessa bandeira, ok? Beleza. Aí, vamos lá. E deve ser pintada com três cores, amarelo, azul e vermelho. Tá, então eu tenho três cores para pintar essa bandeira, tá? De modo que as listras adjacentes... Então, vamos entender o que significa esses adjacentes. Adjacente quer dizer ao lado, certo? Então, por exemplo, se eu pintar aqui de azul, aqui não pode ser azul também, só pode ser o quê? Amarelo e vermelho, ok? Beleza. De quantas maneiras diferentes essa bandeira pode ser pintada? Então, vamos lá. Vamos lá. Eu tenho três cores. Então, na minha primeira lista, eu tenho quantas opções de cores para pintar? Eu posso pintar essa primeira lista de três cores diferentes, certo? Ok. Para a minha segunda lista, a cor que estiver aqui, eu não posso usar aqui, certo? Então, de três, eu só posso utilizar quantas? Duas cores, certo? Porque a que eu utilizo aqui, eu não posso botar aqui, certo? Agora, vamos para a terceira lista aqui. O que acontece? Eu tenho quantas opções de cores? Três. Mas, a que eu utilizei aqui, na minha segunda lista, eu não posso utilizar na terceira, certo? Mas, eu posso utilizar a que eu utilizei lá na primeira. Então, de três, eu vou poder usar quantas? Duas. Certo? E aqui, na quarta lista, o mesmo raciocínio, ó. De três cores, a que eu utilizei aqui, eu não vou poder usar. Então, de três, eu vou poder utilizar duas cores. Ok? Agora, o que eu tenho que fazer aí? Aí, agora, eu vou utilizar o processo, né? O princípio multiplicativo. Vou multiplicar todo mundo aí. Então, ó, três vezes dois, seis. Seis vezes dois, doze. Doze vezes dois, vinte e quatro maneiras. Tá ok, pessoal? Então, qual é o gabarito aí dessa questão? Gabarito, letra B. Tá ok? Terminamos aqui essa questão, pessoal. Eu espero ter te ajudado do fundo do meu coração, tá bom? Deixa o like no vídeo, clica no botão de se inscrever, tá? Que aí, eu vou entender que vocês estão gostando do meu conteúdo. E eu vou produzir cada vez mais vídeos aí pra vocês, tá legal? E compartilha aí com seus amigos. Ok? Boa sorte nos estudos. Espero ter ajudado. E até os próximos vídeos.